Música Foi muita sorte eu não ter morrido nessa hora, porque meu, olha só como a energia entrena Quando você perde o fôlego com a Lara, coitado da Lara Que bom que eu não matei você, afogada Afogada não, eu posso até matar você no fogo, de queda, dano de queda Mas afogada de jeito nenhum